Oi gente, eu sou o Matheus Dantas, tô aqui pra mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai fazer o que, Jôzão? Vamos fazer umas perguntinhas, né? Que o povo quer saber? As curiosidades, qual os curiosos, João? Soltei lá no Insta e mandaram o que? Só polêmica. Eu li duas perguntas só, o Arthur que escolheu, então... Hoje tem curiosidade e polêmica. Eu li o curso. Segue a gente no Insta, todo mundo dá like house, tem muito conteúdo pra vocês. Todos os dias tem vídeo, se você maratonar todos os canais, gente. Mano, se você conseguir acompanhar toda a conta like house, a gente vai ficar feliz todos os dias. Todos os dias. Todos os dias vai ter uma felicidade diferente. Meio-dia, sete horas, é o horário que saiu os vídeos. Então, sério, gente, o meu é de quarta e sábado, sete horas da noite, o seu é? Sábado, 12, meio-dia. Meio-dia, e vai aumentar isso, né? Vai aumentar. Vai aumentar. João Veceno, Anderlain, Dano 02, o estado já segue, o seu encontro. É, eu, João Veceno, eu perdi a minha conta, mas... Gente, segue, sério, segue todo mundo aqui nas redes sociais, vai estar aqui na descrição. Então, mano, é pra parte 2, vocês vão ter perguntas muito polêmicas. Polêmica. 20 mil likes. 20 mil, 20 mil likes. Vamos embora. 20 mil, eu quero 20 mil. Mano, dá até medo, porque eu acho que eles conseguem. Imagina, mano, 20 mil? Aí complica. Nossa, aí deixa muito... É um anúncio com você. Aí a gente vai responder junto, acabou. Então, primeiríssima pergunta, João. Qual é a sua comida favorita? Mano, pior que isso, eu falo várias vezes em live, eu gosto muito de arroz, feijão e bife. Eu também, como bastante isso, mas tipo, eu gosto mais de massa. Eu tenho nenhum problema de triglicérides, eu não me cuido muito, mas eu gosto de um parmigiano. Ah, eu gosto também. Assim, macarrão, olho vermelho, nossa, minha paixão. Eu também gosto muito de arroz, bife e feijão. Sim, é muito bom. Segunda pergunta. Você tem de fazer mais tatu? Com certeza. Com certeza. Ah, a gente já tá até pensando em fazer uma. É, fazer mais chumbo. Sem spoilers, sem spoilers. Ai, mas eu vou fazer também. Quantas você tem? Você tem duas? Eu tenho duas, né? Eu tenho duas pequenininhas. Eu tenho duas pequenininhas. Ah, é? Eu tenho essa aqui no braço, na gestão da minha véia. E uma aqui no pescoço. Eu tenho um aqui. Um aqui. Aqui tá escrito Live a Life You Will Remember. Viva uma vida pra ser lembrado. Aqui na escritura vem no tempo certo. Aqui Born to Inca, nasci pra vencer. Tem uma. Ah, nada. Do pescoço? Ah, do pescoço. Verdade. Blessed, que é abençoado. E eu tenho um leão quando eu jogar futebol. Um molequinho com uma bola. Mano, pra gente fazer uma Star Wars aqui no Brasil. Não, não. É que eu sou a próxima da Star Wars. Me enxugam muito, mas é a vida. Ah, pior que não. Ah, tipo, fica sério. Mas eu não sei, a gente não conversou. A gente falou assim, ah, vamos ficar sério. Só vai acontecer. Mas sem conversar. Então, tipo, acho que não conta, né? Tipo, não. Eu tô namorando aqui, ó. Então eu tô namorando. Paitão, Paitão. Paitão, Paitão. Paitão, Paitão. Ah, parece que falava. Já começou as polemiquinhas. Ailinha tinha. Pularia alguma coisa entre você e a Aila? A Aila Loures, pra quem não sabe. Vou passar na foto dela aqui, ó. A princesinha. Essa foi nem eu sei. Conta pra gente aí. Gente, ela é uma pessoa incrível, incrível. Aila, se você estiver vendo esse vídeo, eu te amo muito. A gente, tipo, ah, eu acho que poderia rolar algo. Tipo, ah, sei lá. Os fandom agora. Nossa, sim. A Aila, então, você já tem, né? Sério? Sim, só de um vídeo que a gente fez. É porque ela é muito boa e a gente se parece muito. É muito engraçado. Nossa, a gente se conectou muito fácil. Tem a química, né? Exato. Ela é demais. Próxima perguntinha aqui, gente. Quantos anos você deu o seu primeiro beijo? Mano, o primeiro selinho foi com 12 ou 13, eu acho. Só que foi só o selinho mesmo. Não é quanto tirou no beijo. Aí eu acho com 14. Ah, tá. O meu também acho que foi por aí. Eu dei o meu primeiro selinho com 12. E o beijo, o beijo meu acho que foi com 13. É isso mesmo. O meu foi com 14. Até que demorei um pouco. Tinha vergonha, mano. Em 2017, tinha quantos? Ah, nem sei. Mano, eu era muito tímido. Eu também era muito tímido. Muito tímido demais. O meu absurdo. Eu não conseguia, tipo, chegar pra frente da menina, eu tava... Nossa, mano. Eu não sabia o que falar, eu era muito tímido. Hoje aí eu já sou mais assim. Eu era muito assim também, véi. Mas eu continuo tímido ainda. Mano, acho que eu continuo mais. Ah, você mesmo lembra quando você começou? Nossa, mano. Nossa, eu tinha minha... Se você me acompanhando isso desde tempo, desde dezembro, assim, véi. Eu não tinha quase nada seguidor que eu comecei a gravar story. Mas eu não ouvi story, véi. Nossa, eu... Mano, eu gravava story umas 10 vezes pra dar o não certo. Eu não tinha coragem de gravar pra gente ver story. Mano, até a Mara tem um pouco de verdade. Mas eu tô assim, mas eu vou lá mais enrolado. É mais golpe ou mais gado, menino. Então, é muito engraçado. Não tem como falar que eu sou gado. Também tem um lado golpe. Eu gosto real da menina, tipo, gado. Já aconteceu algumas vezes. Mas quando você vê, ah, interessante, tipo, ah, menino é gado pra caramba. Você sabe que vai ser só uma ficadinha, pá. Aí você fica... Só uma opressinha, vai embora. Acho que todo mundo é assim, né? Ah, até é. Você sente a intenção, assim, de ficar gado. Você fica só uma ficadinha, assim, você fica tranquilo. Exato. Então, mas eu... Então, por eu não ter namorado e ficar de sério, então eu acho que eu sou mais golpe. É. Senão eu já tinha conseguido. Um golpista aqui, ó, só DM direto. Arthur! Meu Deus! O Arthur é esse que escolher, mas aquele tá pegando pesado, cara. Tá chocando. Bora. Já amou de verdade, Dandas? Mano, eu acho que sim, né? Acho que sim. Acho que sim. Já não sei. Mas eu vou falar quem, né? Porque aí eu vi muito forte, né? Mano, eu acho que o Dandas já tá... Eu já, né? É, já. Você sabe, né? É, ele me conta mais essa história e... Sim. Acho que sim. Eu tô amando a minha namorada. É, tipo... Minha esposa, semana que vem, né? A gente vai casar. Não sei se vocês estão sabendo, a gente vai batendo com casado. Sim. Vocês não sabem aí, ó. Você pode ler. Qual a letra do nome da última pessoa... Qual a letra do nome da última pessoa que você ficou, Dandas? É, inicial, né? É. Primeira letra. Vai, Dandas. Ele passou lá. Pode. Pode falar a verdade. Pode. Pode falar a verdade. Pode falar a verdade. Ih! Ih! Eu sei quem é. Ai, cara. Não pensei. Meu Deus do céu, que mergulho. Tá, é I. Nossa, mano. Tô, meu Deus do céu, que mergulho, velho. Nossa, o Arthur, agora começou a pegar pesada aqui, velho. Me nos comentarem aí quem você acha que é, pra dar aquela... Nossa, mano. Quer dar dica? Não, não. Ele vai dar bala, hein? Ele vai dar... Tá. Mas, é... Qual o nome completo do Dandas? Mano, muita gente nem sabe o meu nome. Eu acho que na internet, principalmente. É, né? Pelo mundo que a família deve ser, é Pô, Dandas. Os caras perguntam, é Dandas o quê? Não fala, tipo, Matheus o quê? Matheus Dandas de Oliveira. Nossa, Oliveira, ninguém sabe. Meu pai tá bravo, sabia? Eu duvido. Eu duvido que alguém saiba o meu. Meu, mano, é que não é muito difícil, né? Tipo, não é nenhum sobrenome normal, tá ligado? João, Peter, Sena e o Aranjo. Não, é João, Peter, Advíncola, Sena. Nossa. Advíncola. É que, tipo, meu goi era da guerra, tá ligado? Porque foi na segunda guerra, dá um... Tá ligado, né? Pra guerra, segunda guerra. Por certo? Aí, ele fez o nome em algum lugar aí e colocou o nome de guerra dele. Aí, passa pra minha mãe e a minha passa pra cá. Olha isso. Nos cursos lindos aqui, né? Sério, louco. Meu é Matheus Dandas de Oliveira. Eu sou obrigado por ver os dados de todos os dentores. Que beleza. Já pensou em fazer alguma música? Sua voz é linda. Não. Eu concordo. Ah, para com isso, mano. Não, já vi o Dandas cantando? Não, não, não. Deixa eu falar. Coloca, coloca o... Não, para, para, para. Por favor, paizão. Mano, já pensei em fazer música. Eu tenho duas músicas, eu tenho duas músicas, eu tenho o meu. Sério mesmo? Você escreveu? Zoando. Mas zoando. Você escreveu? Sim. Nossa, mano, que resenha. Aí, a gente fica cantando, tipo, e real. A gente cantou na formatura da escola. O que você... Sim, cantando na formatura da escola. E de nono ou do primeiro? De nono. Que da hora, velho. Cuidado. Fala alguma coisa ali. Ah, agora menino Dandas. O que você prefere? Loiras ou morenas? Mano, então, velho. É muito difícil isso. Tem mina morena que me chama bastante atenção. Eu gosto das ruivas. Dá ruivas. Dá ruivas. Dá ruivas de 1,40m. O nome tá bi. O nome tá bi. Tá bi-ane. Tá bi-ane. Tipo, tem morenas que eu sou de atração. Tem loiras que sou de atração. Só que eu acho que tem mais loiras. Já pegou alguma tiktoker? Não. Cara, velho. Já peguei isso no canal. Mentindo duas vezes, mano. Não, já peguei a tiktoker. Você ficou com alguém na mansão da Camila Loures? Da Mansão Loures. Da Mansão Loures. Só da família dela. Não. Não tem problema. Eu fico pensando na Ayla já, né? Porque eu tenho pergunta dela. Não. Gente, Ayla me ressona muito tranquilo lá. Aylandas? Aylandas. Eu já peguei isso já. Por causa de ouvir tudo isso. Mas não. Não fica com ninguém lá. Da Mansão Loures. Vai para essa pergunta aqui, gente. Tem treta com alguém na internet? Mano, eu tive uma tretinha com uma pessoa. Só que a gente conversou, tipo... Só que eu era na Netflix. Sim. Tudo tranquilo. Eu acho que não tem com ninguém, então. Mas não. Eu também acho que eu tenho treta. Ah! Tá. Não, acho que sim, então. Tem gente que não gosta de mim, tudo bem? Mas eu não li. Você vai ver. Uma pessoa que marcou muito a sua vida. E não pode ser família. Não. Tipo, tem... Nossa. Todo mundo que eu conheci na internet marcou minha vida em algum momento. Mas eu acho que... Mano, jura. Acho que eu não vou fazer isso para ninguém. A primeira pessoa que eu conheci na internet foi a Juju Franco. Sério? Sim. E ela, tipo, falou umas coisas também que motivou mais a isso. Então, Juju, você marcou muito o Juju Bertone. Foi lindo. Lindos. Eles são perfeitos. Eu acho que o Juju Bertone é muito igual. O Juju Bertone é muito igual. Nada. O cabelo raspado, mano. É a mesma pessoa, velho. Todo mundo fala isso, mas... Nem eu, nem eu. Nossa, eu acho muito igual, velho. Então, Juju Bertone, eles marcaram muito o Juju. Agora é minha equipe, menino do E. Você tá ficando com alguém no momento, irmão? Então tá baixo pela câmera. Não, gente. Não. Eu tô tranquilo agora, no momento. Eu tô vivendo a vida, entendeu? Como tem que ser. Exato. Certo, certo. Errado é cobrado. Vamos para a próxima. Ultiminha. Ultiminha já? Um vídeo raro, hein? Então, bora. Então, tudo aqui dá para responder dois jeitos aí. Tipo assim, eu tô ficando com alguém? Não. Aí essa pergunta, vai. Tá apaixonado? Também. Babaca. Vixe. Tá tirando, sua babaca? É. Eu conseguia. Não, eu tava babaca. Tá apaixonado, velho? Não tô, viu, gente? Não tô. Não tô. Mas, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Todo mundo. Like em house. Aqui, ó. Na descrição. Coloquei a meta aqui no começo do vídeo. 20 mil likes. 20 mil likes. Tem 20 mil likes. Parte 2. Aí eu vou responder, supulei. Imagina, supulei, tipo assim, ó. Ah, tacar o nome de um monte de gente aí, eu respondei, tipo. Sabe? Nossa, mano. Assim, nossa. Tá, mas tudo bem. Se tiver 20 mil likes, vai ter, hein? Vai ter. Então, fica esperto aí. Muito like. Se vocês gostaram, comenta ideias também de vídeo pra gente. Todo mundo dá like house aqui. Beijão, até o próximo vídeo. É isso. Falou. Tchau.